Vai É o bicho É o bicho É o bicho Que é a putaria Que é a putaria Que é a putaria O junim vai te falar O junim vai te falar O junim vai te falar Jack Bagulho é putaria O dadinho lãs como effuma Jack Bagulho é putaria O dadinho lãs como Effuma Sarga na bunda De todas as novinha Que e tão lançando con jeito de puta Vem pra todas as novinha Vai pra todas as novinhas, vem pra todas as novinhas Vai pra todas as novinhas É lá no WhatsApp que nós fala putaria É lá no WhatsApp que nós fala putaria Vem pra todas as novinhas, vai pra todas as novinhas É aqui no WhatsApp que nós fala putaria Vem pra todas as novinhas, vai pra todas as novinhas É no meu WhatsApp que nós fala putaria que que a putaria que que a putaria que que a putaria o juni vai te falar o juni vai te falar o juni vai te falar já que o bagulho é putaria o dadim lançar mais um já que o bagulho é putaria Prodá de lançar mais uma Sarrana bunda, sarrana bunda, sarrana bunda De todas as novinhas que tão lançando com jeito de puta Vem pra todas as novinha É lá no WhatsApp quem nos fala put55 Ela no WhatsApp que nós fala putaria Vem pra todas a nozinha, vai pra todas a nozinha Ela aqui no WhatsApp que nós fala putaria Vem pra todas a nozinha, vai pra todas a nozinha É no meu WhatsApp que nós fala putaria